Bom dia, Felipe. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem, Vitor? Tudo. Bom dia, Isa. Bom dia, Vanda. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gê. Oi, prof. Bom dia. Tudo bem? Tiago. Quem que anda com o Tiago? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ariadne. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Artur. Felipe, quem anda com o Tiago? Tiago, o que, prof? Acho que é o Felipe, pela carinha. Não. Profe. Oi. A Giovana, número 4, está comigo aqui, tá? Oi, prof. Tá. E eu sou Maria Clara, número 14. Já marquei. Vamos ver se estão todos aqui. E aí, vamos ver se estão todos aqui. E aí, vamos ver se estão todos aqui. Ai, ai, que calor cedo, né, gente? Sim. Ontem choveu de pedrinha, de manhã. Aí, aqui na minha casa não choveu, não. É, eu tô em Foz. Ah, é? Eu tô em outra cidade, meu primo Pedro aqui, ó. Vem aqui, Pedro. Ah, é? Tá passeando? Aham. Tá com as bochechinhas queimadas, né? Oi, Pedro. Oi. Tudo bem? Tá tudo bem. Ela na piscina? Tudo bem. Gente, eu nunca me lembro quem que é Sirlei. É o... É o... É a Eloísa. É a Eloísa, né? É o Nicolas. Eu não gravei ainda. Eu acho que já... Deixa eu ver se tá tudo certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Tem dezoito, mas eu tô projetando. Tinha que tá aparecendo o Bint, né? Tá. Pessoal, não tinha ficado tarefa, né? Ou tinha? Não. Não, não tinha. Eu vou começar agora o meu capítulo, né? Nós terminamos... É, nós vamos continuar o capítulo ali. E hoje nós vamos fazer uma leitura na apostila de vocês, tá? Então, pode pegar lá a página... A partir da página 178, no módulo 3. Vamos ver se a gente consegue encerrar essa unidade essa semana. Peraí, prof. Deixa eu abrir aqui a apostila também. Eles lembraram de entregar a lebrancinha. Ai, que bom. Gostou? Gostei. Só um... Só um carinhozinho. Tá aqui de feite no meu cenário. É? Entro e eu... O cenário é igual ao meu mesmo, de estudo. Ai, ai. Gostava. Bom dia, Gustavo. Então, ali na nossa apostila, gente, nós vamos falar hoje sobre... Na unidade, capítulo 9 da unidade 3, nós vamos falar sobre localização e deslocamento. Olha, professor, acho que isso aqui vai ser uma empástica do outro. Não, é bem simples. É só uma introdução, sabe? Quem é Vilma, Vitor? Vilma... Acho que é o... O Iago já entrou. O Iago entrou com outro nome lá. Vilma Lima, ou Nícolas. Porque eu lembro o sobrenome dele, Lima. Também, porque ficou milhões de vezes. Tá. Hoje tem bastante gente. Que legal. Mais que de costume, né? Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos fazer a... A prova vai fazer essa leitura aqui com vocês sobre localização e deslocamento. Eu até montei um slide, mas eu montei um slide para a gente resolver algumas atividades juntas que estão sendo propostas ali na apostila. Mas a questão do conteúdo eu vou falar aqui porque é uma, assim... Como que eu vou dizer? É uma introdução a esse assunto. Então, não tem muito o que aprofundar. Então, eu vou fazer a leitura que a apostila nos propôs. E aqui, qualquer dúvida, a gente vai conversando. Ok? Ali eu vou entrar na unidade 9, lendo aquela introdução que ele tem. Mas a gente não consegue enquanto não entrar todo mundo, né? Luiz? Eu vi que nessa imagem tem ator foguete e versão realista, né? É. Luiz? Quem é Luiz? Mas o Luiz já não entrou? Já. Será que ele está entrando com o próprio celular agora? Acho que sim. Ah, ele mesmo. Então, vamos lá. Então, diz assim para nós. Imagine voltar ao lugar onde você nasceu sem saber o caminho. Complicado, não é? Para certas espécies de tartarugas marinhas, nem tanto. Na época de botar seus ovos, a tartaruga cabeçuda, careta, careta, é capaz de voltar à mesma praia onde nasceu. Mesmo depois de muitos anos e estando a quilômetros de distância. Então, a tartaruga cabeçuda é essa aqui, ó, gente. Que linda, né? Que linda, né? Então, essa é uma espécie que ela volta, independente do lugar que ela está, ela volta no mesmo local onde ela nasceu, para botar os seus ovos lá. E depois ela vai embora. Sabem que a tartaruga, ela bota os ovos e depois ela vai embora, né? E aí, depois os seus filhotinhos se viram para ir para o mar sozinhos aí. Então, ela, todas as vezes que ela tem que botar, ela volta para o mesmo lugar de onde ela nasceu, tá? Aí, vamos continuar ali. Aí, nós temos aqui. Localização. Opa. Deixa eu me achar aqui. Localização e deslocamento. Em nosso dia a dia, é importante conhecer a localização de onde estamos e para onde vamos. E ainda planejar o deslocamento. Fernando, por exemplo, sai da sua casa para ir à escola, ao parque ou visitar parentes e amigos, entre outros motivos. Seus pais saem para trabalhar, fazer compras e de setas. Observe o caminho que o Fernando faz diariamente da sua casa, localizada na rua Tucano, número 13, até a escola em que estuda, localizada na rua Sabiá, número 54. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Eu não vou conseguir ler ainda. Então, aqui, ó. Aqui é a casa do Fernando, certo? E a escola dele é aqui. Então, vamos observar aqui o trajeto que ele faz. A prof vai ter que ampliar, porque senão a prof não consegue ler, tá? Prof, esse bairro que ele mora deve ser o bairro Pássaro, né? Que toda rua tem nome de Pássaro. Sim, deve ter. Aí, então, ele sai da casa dele, que é na casa número 13, na rua Tucano, ó. Saindo de casa, na rua Tucano, Fernando vira à esquerda. Então, ele vira para cá. Vira à esquerda e segue até a esquina. Então, ele sai de casa, vai até a esquina, que é aqui, certo? Em seguida, vira à direita, vira para cá e atravessa a rua Tucano, na faixa de pedestres e segue em frente, passando pela praça. Então, ele sai de casa, vem até a esquerda, vem na esquina da rua da casa dele, da quadra da casa dele, atravessa a rua na faixa de pedestres e segue adiante. Então, vem, desce aqui na praça. Nessa mesma direção, ele atravessa a rua Gralha, pela faixa de pedestres, caminha mais um quarteirão e chega à esquina, onde fica a casa dos seus avós, na rua Sabiá, número 51. Então, ó, ele atravessa na mesma direção. Então, ele não mudou o sentido, né? Ele continuou em frente, atravessou a rua Gralha, passou todo o quarteirão e chegou ali na casa dos avós dele, que é a casa número 51. Aqui na esquina da casa dos avós dele, ele, em seguida, Fernando vira à esquerda, então ele vira para cá, né? Nesse sentido, atravessa a faixa de pedestres da rua Gaivotas e segue por mais uma quadra, um quarteirão. Então, ele atravessa a rua Gaivotas pela faixa de pedestres e segue mais uma quadra. Ele vem até aqui. Deixa eu voltar aqui em cima para ler o bolãozinho. Então, ele chega à esquina da rua Sabiá, com a Avenida Arara, que é bem movimentada. Nesse ponto, há um agente de trânsito que ajuda os pedestres a atravessar a rua. Então, ele está aqui nesse ponto, ele vai atravessar a rua aqui, certo? Na rua Arara, atravessando a faixa de pedestres. Aí, vamos ver o que diz o outro quadrinho ali. É ruim ler assim, né? Depois de atravessar a Avenida Arara, Fernando caminha mais alguns metros na rua Sabiá e chega à escola. Então, ele atravessou a rua Arara, andou alguns metros em Azal, Fernando aqui, e chega até a escola dele. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ler. Deixa eu diminuir. Então, vocês viram que ele fez todo um trajeto, né? Assim como o endereço completo, que traz informações com o nome da rua, alguns pontos e o número, né? Alguns pontos de referência são muito importantes para nos orientar de maneira segura até o lugar desejado, onde você quer chegar. Então, sempre que a gente vai para algum lugar, é muito importante, antes de você sair, você analisar o trajeto que você vai fazer, gente. Então, você tem que pensar por onde você vai passar. Geralmente, eu faço isso. Quando eu quero ir em algum lugar, eu penso por onde eu vou passar, que vai ter menos movimento, porque eu não gosto de andar onde tem muito trânsito. Então, eu faço toda a análise do trajeto, faz esse aqui no cérebro mesmo, né? Analisa onde você quer ir, escolhe o trajeto mais fácil, que a gente pensa ser mais fácil, porque a gente nunca sabe, né? Como que vai estar o trânsito naquele horário em determinado lugar. Mas, geralmente, a gente conhece alguns locais, alguns caminhos que são menos movimentados. Principalmente, quando eu comecei a dirigir, que eu tinha muito medo de sair sozinha, antes de sair, eu ficava analisando por onde eu ia fazer o trajeto. Ah, vou por tal lugar, depois eu faço isso, passo na frente, não sei de tal coisa. E aí, eu chego lá com mais facilidade. Então, é bastante importante. Até hoje, eu tenho o hábito de fazer isso, mas não mais pelo medo de sair, né? Mas por comodidade. Então, eu vou analisar por onde eu vou passar para demorar menos tempo, ou para pegar menos trânsito, né? Para ser um trajeto mais tranquilo. Então, é muito importante fazer isso e conhecer onde você quer ir, né? Ter um ponto de referência para que você não perca tempo e não se perca também, né? Não consiga achar o local onde você quer chegar. Isso quando a gente fala que a gente está sem instrumento, né? Hoje em dia, a gente tem vários instrumentos que nos ajudam nesses trajetos, né? Já traz o melhor trajeto, aquele que é mais curto, onde tem menos movimento, que são os GPS, né? Alguns instrumentos que a gente usa para localização. Até quando vai fazer uma viagem longa. Então, você joga lá no GPS e ele te orienta. Vai te orientando. Mas mesmo assim, eu já fui traída algumas vezes pelo GPS. Não sei se já aconteceu isso com os pais de vocês. Às vezes, leva a gente duas, três quadras longe do endereço que a gente quer ir, né? Dá algum, algum assim, como eu vou dizer? Dá algum... Ele perde, né? Algumas coordenadas, sei lá como funciona. Isso pode ser, provavelmente. E a gente acaba não indo no local. Oi? Quando a pessoa, ah, vamos se marcar para fazer tal festa lá, não sei quem. A pessoa está chegando, ela manda localização. Aí você clica lá e abre, né? Sim. Aí você pega localização na hora, não pega do lugar. É. Então, mas já aconteceu comigo. Eu estava aí na casa de uma amiga, ela me mandou a localização da casa dela. Eu já estava no trajeto, né? Aí chegou lá, me jogou duas, três casas, assim, né? Abaixo da casa dela. E daí, quem disse que achava? Não achava o número da rua, não achava o número de casa. E a rua, geralmente, tem lugares que não tem nome da rua, né? Aí você fica mais perdida ainda. Aí eu tive que ligar para ela, daí ela me passou o mesmo endereço, joguei e não dava certo. Aí ela teve que explicar, eu tive que fazer a volta e subir, acho que, umas três quadras. E daí até encontrar a casa dela, que daí foi no rumo, né? Aí, mas demorei, assim... Não demorei muito, mas perdi lá uns 15, 20 minutos procurando, entendeu? Mas por isso que é importante, antes de você sair de casa, mesmo tendo o recurso que a gente tem hoje, dar uma pensada no caminho, dar uma olhadinha lá, né? Pegar um ponto de referência. Ah, chegando ali perto do supermercado e tal, você vira à esquerda e tal. É três quadras à frente. Então, acaba sendo mais fácil, entendeu? Essa localização. Então, é... Oi. É que também tem problema que alguns GPS, daí não tem alguns lugares, por exemplo, e a mão tem um carro que vem com GPS embutido, daí não tem o condomínio onde eu moro. Mesmo que a gente tenha construído há mais de 10 anos. Então, ele, assim, não é atualizado, né? Teria que atualizar alguma coisa no GPS, no aplicativo, né? Mas é bem isso mesmo. Porque a gente não pode confiar só no instrumento. Então, você tem que ter uma noção de onde você está indo. Eu tenho uma facilidade. Dependendo do lugar que eu vou, dependendo da maioria dos lugares que eu vou, se eu passo, eu vou, assim, parece que vai gravando, sabe, os locais por onde eu vou passando. Então, se eu vou num lugar uma vez, a segunda vez eu vou com muita facilidade. Eu não... É difícil eu me perder. Eu consigo, sabe, memorizar aquele trajeto, ou mesmo memorizar... Se eu não memorizo todo o trajeto, eu vou memorizando pontos que tem em volta. E aí, se eu passar na frente, eu lembro, ah, eu já vim aqui, aqui é tal lugar, entendeu? Então, eu consigo fazer isso. Meu marido, coitado, ele vai no mesmo lugar 10 vezes, pra ir na outra vez, ele tem que pegar o endereço pra poder se achar. Tem que pensar o trajeto. Não tem tanta facilidade, sabe? Então, assim, eu tenho sorte que eu tenha essa facilidade. Mas, e pode passar, assim, tempo, sabe, que se eu passar na frente, eu reconheço o lugar. Eu sei, ah, eu já vim aqui, aqui é a casa de tal fulano, aqui é o consultório de tal médico. Então, eu consigo memorizar, assim, claro que não tudo, né, gente? Mas alguma coisa, eu acho que por ser alguma coisa talvez marcante, né, ou alguma coisa que chamou atenção por alguma situação que tenha ocorrido, então, acaba assim, ficando, eu memorizo fácil. Mas, é importante sempre a gente fazer essa análise do trajeto. Uma, que você pode evitar, né, como a prof falou, uma aglomeração. Eu odeio passar pelo centro da cidade. Então, eu sempre procuro caminhos que eu corto o centro. Geralmente, eu não gosto de passar. Evito o máximo possível. Só quando não tem mesmo, assim, outra alternativa, que eu tenho que ir lá no centro. Mas, mesmo assim, ainda busco ir pelas ruas concorrentes ali, né, para não, ou as paralelas, para não passar lá no centro. Eu prefiro caminhar um pouquinho do que ir no centro. Então, por uma questão de estacionar essas coisas. Então, oi. Você falou que sua amiga passou o endereço, foi duas casas para baixo, né? É três ou duas quadras para baixo, Vitor. Ela falou em três ou duas quadras para cima? É o meu endereço da casa dela. Mas eu coloquei o endereço que ela me passou quando eu cheguei na rua, que eu achei que era, depois de estar perdida, né? E ele dava o mesmo endereço de antes, ele dava a mesma localização anterior. Que eu tinha que descer duas, virar à esquerda, descer duas, né? Vai dando os trajetos. Ande mais 300 metros, alguma coisa assim. E eu já estava na rua da casa dela. Só que aí eu já sabia que estava na rua, porque ela me deu um ponto de referência, entendeu? Aí eu me virei na rua lá. E liguei e falei para ela, fica na frente da sua casa, não vou te achar. Porque não tinha número, né? Daí fui lá, daí ela ficou na frente da casa, daí eu consegui achar. Mas é assim, acontece. Então, gente, uma dica é você sempre pegar o local onde você vai antes, fazer uma análise do trajeto que você vai fazer, né? e traçar ali mentalmente o percurso que você vai fazer. Coisas importantes que eu tenho que saber. Conhecer os nomes das ruas, né? Onde eu vou ir. E o número do local onde você quer chegar. E assim, e ter sorte de que no lugar que você vai ir tenha nome nas ruas, né? Porque nem todos os lugares tem nomes na rua. Aí acaba complicando para a gente encontrar no endereço. Certo? Já aconteceu com vocês de se perder em algum lugar? Sim ou não? Sim. O próprio não foi em rua, estrada, foi tudo no shopping. No shopping? Assim, eu estava indo com a minha família, a gente foi para visitar um tio do meu pai, né? A gente gosta bastante dele e tal, né? A gente foi no shopping lá, né? No Giro. De tão grande que era o shopping, a gente se perdeu da entrada que a gente tinha entrado, para poder achar o barco mais fácil, né? A gente se perdeu dentro do shopping. Meu, dá uma raiva, né? Olha lá, aqui ele tem uma atividade... Aqui tem uma atividade que diz assim, com suas palavras, descreva outro caminho que Fernando poderia fazer para ir da sua casa até a escola. Depois peça a um colega que trace esse caminho no mapa. Então, vão olhando aí no mapinha de vocês, enquanto a prof aceita aqui. E me digam um caminho que possa ser feito diferente desse que ele já fez. Deixa eu diminuir aqui. Então, qual o caminho que vocês poderiam fazer? Bom, prof, ele está usando um dos três caminhos, pode ser. É, pode seguir até aquele ponto dois, só que você atravessa a rua, e vai, desce e vai para a escola. Ou pode ser a casa dele. Aqui, você diz, Vitor? Aqui? Chega aí. Então, ele sai de casa, que é a casa dele, sai daqui, atravessa a rua, desce, atravessa aqui na gaivota, na faixa de pedestre, passa pela frente do hospital, isso, na rua, gralha, vem até a esquina, atravessa a faixa de pedestre. atravessa a rua, até a esquina, aqui no ponto quatro, né? Na esquina da rua, sabia? Essa, né? Pra mim, sabia? Ou, pode, eu, vou voltar na escola. Vira a esquerda e chega na escola. Tá. Eu faria diferente. Eu sairia de casa, atravessaria já, na faixa de pedestre, na rua, é a gaivota, tá vendo aqui? Passaria pela frente do prédio, viria até a esquina, na rua, entre a rua Tucano e a Avenida Arara, atravessaria essa rua Arara, na faixa de pedestre, depois atravessaria a rua de Tucano, na faixa de pedestre, novamente, e seguiria reto, ó, na mesma direção, pela rua Arara, passando aqui a rua, a faixa de pedestre, na rua Agrária, e andava mais uns metros, ó, e já chegaria na escola. Eu faria esse projeto, parece que é um percurso mais reto, né? Sem fazer tantos... Se bem que se diminuiu na mesa, né, mas... Aham. Mas tem vários, né? Dá pra passar por aqui, entrar na rua Agrária, como você falou, né? É. São alguns trajetos. Tá. Aí, gente, aqui era pra fazer a descrição, a prof não vai escrever, porque aqui vocês já sabem que eu não consigo, né? Diga, Vitor. Esqueci o que eu falei. É. Aí diz assim, ó. Olhando para o céu. Desde a antiguidade, o Sol e a Lua, outras estrelas e planetas, eram usados pelo ser humano para auxiliar tanto na contagem do tempo quanto na localização sobre a superfície da Terra. Observações desses astos contribuíram para que instrumentos como testante e o astrolábio fossem desenvolvidos, melhorando os métodos de localização. Esses instrumentos foram de grande importância em uma época que ficou conhecida como a das grandes navegações. Pois foi nesse período que os países europeus chegaram a locais até então desconhecidos, como o nosso continente. Então, aqui, ó. Esse é um dos instrumentos. Esse é o sextante. O que o sextante faz? Ele faz a medida de angulação entre os astros, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês que fica mais completinho. Então, o astrolábio, instrumento desenvolvido pelos gregos e muito usado na época das grandes navegações para medir a altura de um astro acima do horizonte. E o sextante foi um instrumento óptico de reflexão usado para medir a altura dos astros e as suas distâncias angulares. Então, eles faziam uma medida assim em relação a quantos ângulos um astro tá do outro. E ali, eles iam marcando pontos, né, de referências coordenadas que a gente chama, né, coordenadas para localização de determinados pontos. E aí, eles faziam aqueles mapas, né, náuticos. Não sei se era náutico na época, né, os mapas e que eles navegavam de acordo com aqueles, com aquelas coordenadas que eram traçadas naqueles mapas. Então, tudo isso era feito através da observação. dos astros e também do movimento do sol durante o dia. Então, bem interessante. E através dessas observações e do caso do desenvolvimento de técnicas e instrumentos, que hoje a gente tem esse sistema de localização bem facilitado, né, que a gente conhece até hoje. Um dos sistemas de localização mais famosos que foi desenvolvido por René Descartes é o plano cartesiano. A gente vai falar um pouquinho do plano cartesiano. Eu não sei se a gente chega a entrar no plano cartesiano agora no sexto ano, mas a gente vai ter uma noção. Mas no sétimo ano a gente fala um pouco mais sobre o plano cartesiano e depois no oitavo. E no nono ano a gente vai usar o plano cartesiano para localizar pontos usando funções, né, que a gente... Funções de primeiro e de segundo grau que são conceitos matemáticos que a gente trabalha, tá? Mas vamos deixar lá para o... Vamos dizer para o nono ano, né? Porque a gente tem muito chão ainda para andar até chegar lá. Mas bem interessante. Então, através dessa observação eles conseguiam se localizar e ir para regiões onde eles gostariam de ir, né, fazer as grandes navegações. Principalmente eles iam nas Índias, né? E por um erro de cálculo lá acabaram parando aqui, no caso, nas Américas, vamos dizer assim. Mas o intuito deles quando saíram, né, vamos dizer, de Portugal, quando eles descobriram aqui as Américas, né, vamos dizer, ele queria, no caso, ir para as Índias para buscar especiarias porque era uma coisa que não tinha ali no país dele naquela região, tá? Então é... E eu estou fazendo esse tipo de observação. Vai nós se orientar hoje pelo Sol e pela Lua para ver onde a gente vai parar, né? Eu, pelo menos, não sei me localizar através dessas observações. Sou bem perdida, vamos dizer assim, nessa questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Se eu não se localizar pelo Sol e a Lua que nos portugueses a gente descobriria um novo país, né? Sim. Aqui, gente, já vem umas atividades falando sobre como você faz a análise de um percurso que você deve fazer para chegar em um determinado lugar. Mas eu estou pensando da gente já fazer a leitura sobre as coordenadas e aí depois a gente só faz exercício a respeito desses assuntos. O que vocês acham? pode ser. Né? Porque daí a gente encerra essa parte teórica que essa unidade, esse capítulo, no caso, capítulo 9, ele é bem teórico. Aí depois a gente só pratica os exercícios. Eu acho que é interessante. Então, deixa eu vir aqui. Então, vamos lá. Depois a gente volta ali no exercício. A prof trouxe para fazer com vocês. Fáginas 188. Tá? Vamos lá. Então, diz lá assim, ó. Coordenadas. A cidade do Rio de Janeiro é um importante cartão postal do nosso país. Todos os anos, milhares de turistas visitam, a visitam. Atraídos por suas belas praias, pontos turísticos como o Pão de Açúcar e também por apresentar muitas atrações culturais. Observe a seguir o mapa da parte da região central da cidade do Rio de Janeiro. Depois marque com um X no cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Araújo-Porto Alegre. Então, nós temos aqui, ó. Essa aqui é um mapinha. Deixa eu aumentar aqui pra ficar melhor pra gente ver. É um mapinha do centro lá da cidade do Rio de Janeiro em 2018. Então, estão vendo que tem um emaranhado aqui, né? De ruas e coisa e tal. Nesse emaranhado, nós temos que localizar a avenida Rio Branco e a rua Araújo-Porto Alegre e marcar um X na... Já achou ali a rua Avenida Rio Branco? Não, eu comecei lá no D. É, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Então, aqui é a avenida Rio Branco. Está no quadrante D, né? Então, aqui é a avenida Rio Branco e nós temos que achar a rua Araújo-Porto Alegre. Tá no 3D. Então, ó. Aqui é a esquina dessas ruas, cruzamentos dessas ruas. Então, exatamente nesse ponto, nós temos o cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Araújo-Porto Alegre. No caso aqui, a gente tem que ficar procurando. Mas, como o Vitor diz, tem uma localização. Qual que é a localização, Vitor? D3. D3, certo? Essa localização que eu coloquei, deixa eu pôr aqui, ó. D3, gente, é o que a gente chama de coordenadas. São coordenadas para ficar mais fácil a localização de um determinado ponto que a gente queira encontrar. Vocês viram que isso aqui está quadriculado? Esse quadriculado é exatamente para isso, para fazer, para que a gente possa determinar coordenadas de linhas e de colunas, né? Para facilitar a localização de um ponto. Isso aqui é bem parecido com o que acontece no plano cartesiano que a Prof falou para vocês, tá? Então, o plano cartesiano ele é o quê? Ele é formado por dois eixos. Eu vou até pôr um exemplo aqui para vocês, tá? Um, dois eixos. Esses eixos recebem o nome. A gente tem o eixo das abcissas que a gente coloca como coordenada X, tá? Que eu vou ver na minha horizontal. E nós temos as coordenadas no eixo Y, que são chamadas de ordenadas. São coordenadas que a gente vê no sentido vertical, ok? Essas coordenadas, quando a gente faz o cruzamento dessas coordenadas, por exemplo, se eu tiver uma coordenada um e três, claro que vai estar numerada aqui, eu vou ter o um, dois, opa. Ah, não acredito que apaguei. Deixa eu ver se eu fazer um Ctrl Z aqui e volta. Não volta. Então, deixa eu fazer meus eixos novamente. Então, ó. Então, eu vou ter aqui o um marcado, certo? Eu vou ter o dois, o três. E no eixo das ordenadas, que é o do Y, eu também vou ter lá marcado o um, o dois, o três, e assim por diante, certo? Então, se eu quiser saber localizar, encontrar um ponto nesse plano cartesiano, o que que faz? A gente faz o cruzamento entre essas coordenadas que foram dadas. Um detalhe. As coordenadas são sempre dadas em ordem. Sempre começo pelo X. Então, esse primeiro valor representa X e o segundo valor representa Y. E a gente chama isso de par ordenado. Esse par ordenado vai representar o local do ponto que eu quero, tá? O ordenado, porque eu sempre gosto de associar ordenado em ordem. Quem vem antes? Vem o X, depois o Y, certo? Então, por isso. Então, a gente sai aqui, ó, do um que está nas abscissas, que é o X, e vou até o três do Y. Então, o três está aqui. Então, eu vou fazer isso, vou levar até lá, vou pontilhar uma reta, é claro que tem que estar retinho, né, gente? E depois eu faço aqui, ó, nas minhas ordenadas. Então, eu faço também, ô meu senhor, não é pra pagar. Faço aqui, deixa eu fazer um arrisco, né, que fica melhor. Exatamente aqui, ó, no ponto de cruzamento entre um e três, eu vou ter o meu ponto, vamos dizer que era o ponto A. Eu vou ter o ponto A, exatamente nesse cruzamento. E assim a gente usa fazer a localização de pontos dentro do plano cartesiano. Então, você, por exemplo, um ponto B, que vai ser três e um, vou inverter aqui. Então, três primeiro é X, e o um é Y. Então, nós estamos no três aqui, ó, vou subir. Senhor amado, como é ruim mexer nesse lugar, nesse trem aqui. Vocês viram como é difícil? Então, vamos lá. Tô aqui no três, vou sair do três, e vou até o um do Y, que é aqui, ó. Então, exatamente nesse cruzamento, eu vou ter quem? O meu ponto B. E aqui nesse nosso mapinha, está mais ou menos fazendo isso, não é? Ele deu para nós colunas, A, B, C, D, E, F, e as linhas, um, dois, três, quatro. E através das linhas, do cruzamento entre as linhas com a coluna, eu consegui, nós conseguimos, o Vito foi mais rápido que a prof, conseguiu localizar o cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Araújo-Porto Alegre. Certo? Então, esse é bem parecido, é um sistema bem parecido com o plano cartesiano, com o uso do plano cartesiano para localização. Ok? Vamos ver o que diz ali, ó. Para facilitar ainda mais a localização das ruas e avenidas, o mapa pode ser dividido em colunas e linhas, que foi aquilo que a prof acabou de dizer, como a imagem apresenta. Nesse caso, as colunas são indicadas por letras e as linhas por números. O cruzamento entre a Avenida Rio, Rio Branco e a Rua Araújo-Porto Alegre fica no encontro da coluna D com a linha 3 desse mapa. Assim, podemos localizar com maior agilidade o que queremos, pois não há necessidade de procurar por todo o mapa, mas apenas no encontro dessa coluna com a linha. Então, reduz o local de procura, né? A gente sabe que está entre o D e o 3, ó. Coluna D, linha 3. Então, nesse quadrante, só que eu vou procurar onde está a localização desse cruzamento. Acaba ficando bem mais prático, né? Bem reduzido o local onde você tem que procurar. Então, essa é a função, o quê? Das coordenadas. Direcionar você àquele ponto que você está procurando. Indicar onde aquele ponto que você está procurando se localiza. Num mapa ou numa determinada região. E é através dessas coordenadas, que a gente fala coordenadas geográficas, que o GPS funciona, tá? O GPS, ele funciona em cima de um plano cartesiano, como esse que a própria acabou de falar para vocês aqui. E assim, a gente tem aquele, né? A localização do determinado local que eu quero ir através do GPS. Ele funciona em cima disso. Com muita matemática. De maneira simples, temos aqui o nosso ponto ali, que esse cruzamento que a gente queria estava no D3. Ou seja, na coluna D, linha 3. Nesse mapa, dizemos que D3 é a coordenada do cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Araújo-Porto Alegre. Vocês já jogaram? Alguém aqui já jogou aquele jogo da Batalha Naval? Sim ou não? Eu já. Eu já. Eu já. E também tem coordenadas no chadrez. Não entendi. No tabuleiro de chadrez também tem coordenadas. Também. Exatamente, Arthur. Então, quando a gente joga lá o chadrez, a gente sabe as posições, né? Das nossas peças através de uma localização. Então, você pode dizer a localização da sua peça usando também coordenadas. Até algumas jogadas, né? São baseadas nisso. Então, no caso o Batalha Naval, você sempre vai falar uma coluna e uma linha. B4, por exemplo. Daí vai lá e vira a pecinha do B4. A3, A8, vamos dizer, e assim por diante. Então, é tudo baseado nesse sistema de localização por coordenadas. Ok? Olha que legal isso aqui, gente. Eu achei muito interessante. A eco-localização. Você já deu um grito bem forte em região montanhosa e percebeu que sua voz se repetiu? Esse fenômeno se chama eco. E algumas espécies de animais usam algo parecido para ajudar sua localização. No caso do morcego. A eco-localização ou a eco-localização ou eco-locação é um sistema de navegação usado por morcegos, golfinhos, baleias, algumas espécies de pássaros em situações na quais a visão não é suficiente. Eles orientam-se pelo eco que obstáculos ou animais produzem no caminho. Ou seja, eles emitem um som, uma onda, vamos dizer, sonora, e essa onda vai bater no obstáculo um animal, um inseto, uma parede e vai voltar para ele, volta nessa forma de eco, essa onda de som volta e ele se localiza através disso. Sabe se está próximo do obstáculo para desviar, se está muito longe lá da presa que ele quer pegar e através disso ele faz tanto a sua proteção e também a questão da alimentação animais como o morcego. Vamos lá. Veja no esquema abaixo como o som pode auxiliar um morcego a capturar uma presa. Então, aqui. Deixa eu ler o que está na fotinha aqui. Na foto podemos observar as grandes orelhas de certa espécie de morcego. Elas o ajudam a localizar suas presas pela ecolocalização, mesmo em ambientes escuros e com pouca visibilidade. Então, diz aqui. Aqui o morcego. A onda sonora bateu lá no animal que ele está procurando, uma ave, vai voltar para ele nessa onda azulzinha e ele sabe, ele consegue identificar que ali tem uma presa e mais ou menos saber se ele está perto ou longe dessa presa. Então, vamos ver lá. Interpretando os sons refletidos, um morcego pode determinar a posição e o tamanho de um obstáculo e até mesmo em que direção a presa está se movimentando. Olha aqui, é muito interessante, né, gente? Onda sonora. O som produzido pelo morcego se propaga na forma de uma onda de alta frequência. Essa onda pode percorrer longas distâncias. Lá, eco. Quando o som encontra uma barreira, bateu lá no animal, na ave, né, como um inseto ou outra coisa, né, uma parede, ele é refletido. Então, o eco é o som refletido, essa onda sonora que o morcego emitiu e volta em eco. refletindo esse som, tá? Aí diz assim, quando o som refletido chega de volta ao morcego, órgãos específicos e muito sensíveis recebem essa informação. O cérebro do morcego, então, a interpreta permitindo que ele localize a presa. Muito interessante, né, gente? Baseado nesses conceitos, olha lá, foi desenvolvido um sistema, né, um equipamento para navios também, que faz com que ele saiba se está próximo de um obstáculo, né, ou não, alguma coisa que ele precisa desviar, coisa parecida. Alguns equipamentos como sonar usados em navios e submarinos funcionam segundo esse mesmo princípio. Muito interessante, vocês gostaram? Vocês já sabiam, já conheciam a respeito desse assunto? Da ecolocalização? sim ou não? Um pouco. Um pouco. A gente estuda um pouco sobre isso em ciências, né? Eu acho que vocês devem estudar um pouquinho sobre isso lá no quarto, quinto ano. A gente falou um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre os sentidos. Aham. E outra coisa, vocês vão se aprofundar um pouco mais, porque a gente tem também o fenômeno da reverberação, que é quando a gente está num lugar pequeno, que tem aquele som que volta, né, que não chega a ser um eco, recebe outro nome. então vocês vão estudar um pouquinho isso em ciência se vocês já não estudaram esse ano. Oi, é um assunto que a gente trata no sexto ano. Oi, sobre esse assunto que a gente está falando agora, que agora a gente já aprofundou bastante nisso, mas a tarefa dessa própria parte que a gente está falando, e nessa parte ali da, a gente fez ali do D3, D4, A localização, a localização, aham. Isso, localização. Primeiro, é mais fácil para a gente passar uma tarefa sobre a localização. É, eu vou, primeiro nós vamos falar sobre a localização e depois nós vamos falar das coordenadas. Hoje nós vamos começar fazendo atividades, só que as atividades de coordenada, gente, ela é, da localização, desculpa, ela é um pouco assim, meio chatinha, porque tudo tem que escrever, sabe? Pouca coisa que você vai fazer de cálculo, vamos dizer assim, porque você vai ter que indicar caminhos, então ela tem textões assim. Eu trouxe para mostrar para vocês como que vocês têm que fazer essas atividades, tá? Eu vou abrir aqui a primeira. Então, o que eu queria falar com vocês daqui da pochila era sobre isso, gente, sobre o deslocamento, né, e sobre as coordenadas, que são coisas interessantes e que são aplicáveis no nosso dia a dia, certo? São coisas que a gente acaba utilizando, né? Então, basicamente, esse capítulo é isso. Agora, só o que a gente tem que fazer são as atividades. Então, vamos começar fazendo juntos, se vocês puderem olhar o horário aí para a prof, que você sabe que a prof é perdida nessa questão. 10 minutos? 10 minutos? Então, só para a gente fazer uma introdução nas atividades. Aí, depois eu deixo algumas tarefinhas para vocês, tá bom? Não vou passar muita tarefa, olha para vocês verem o que eu estou dizendo, ó, como tem muito, muito texto, né, para fazer. Deixa eu ver se eu marquei. Eu nem marquei tarefa, porque eu não sabia até onde que a gente conseguisse chegar. Aí, eu só, só deixei ali para depois a gente combinar aqui. Então, vamos lá. Página 182 a 185, nas atividades de localização e deslocamento. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, Vanessa representou em um desenho parte do bairro onde mora e o caminho que faz todos os dias para ir da sua casa até a escola passando pela casa de Lucas. Por quais ruas Vanessa passa no caminho de sua casa até a escola? Mas lembra que ela tem que passar pela casa do Lucas. Então, olha lá. Quais caminhos ela, quais ruas ela passa? Aqui é a casa da Vanessa, vamos colocar um vizinho aqui. A Vanessa sai de sua casa, ela vira para a sua esquerda porque ela sai daqui e vai virar à esquerda na rua Lagoas. Então, primeiro ela passa onde? Na rua Lagoas, certo? Rua Lagoas. Aí, depois ela faz o quê? Ela vira à direita na rua Beija-Flor É maiúsculo, né? É nome próprio, próprio. Beija-Flor Depois que ela passou na rua Beija-Flor ela anda ali uma quadra mais ou menos vira à sua esquerda e passa e vai pela rua 15 de novembro. Então, rua por assim meio abreviado, tá? 15 de novembro. Depois, na rua 15 de novembro O que é 15 de novembro? Hã? O nome de rua 15 de novembro. O que é 15 de novembro? 15 de novembro? O que tem dia 15 de novembro? O que a gente descobre agora? Hã? Proclamação? Ah, da república. É, lembra? Então, vamos lá. Daí a gente vai 15 de novembro, aí ela virou o que? A sua direita na rua Como que é o nome dessa rua? Amapá. Então, aqui, rua Amapá. Passou na frente da casa do Lucas, ó, a casa do Lucas tá aqui, virou a sua esquerda e entrou na rua 7 de setembro. Vou escrever aqui, tá? Rua 7 de setembro. Querendo abreviar e vou escrever 7. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. As ruas pelas quais ela passou. Rua Lagoas, Rua Beija-Flor, Rua 15 de novembro, Rua Amapá e Rua 7 de setembro. Ok? Agora, na letra B. Descreva outro caminho que Vanessa pode fazer para ir de sua casa até a escola, de maneira que ela continue passando pela casa do Lucas. Alguém tem uma sugestão? Ela vai virar a esquerda na rua Lagoas. Vai na beija-flor. Fala um de cada vez. É o Matheus que está falando ou é o Gustavo? É o Gustavo. Deixa o Gustavo falar primeiro ou o Vito. Depois você fala. Fala, Gustavo. Eu penso assim. Ela vai fazer no começo o trajeto igual que ela faz normalmente. Ela vai começar a virar a esquerda na rua Lagoas. Daí, ela vai subir totalmente a beija-flor até chegar no ciclo na sete de setembro e vai continuar a reta à esquerda e daí até chegar na escola. Isso, daí ela vai chegar na escola. Ótimo. Muito bem. Vito, qual que era a tua sugestão? Era esse que eu ia falar, mas eu achei outro. Achou outro? Então diga. Que ela segue pela rua Lagoas e vira a rua Lagoas e sobe para cima. E aí? Vira à esquerda e chega na escola. Vira aqui, vai à direita, ela virou à direita dela, segue em frente, passa pela casa do Lucas, vira à esquerda na rua Sete de Setembro e chega na escola. Certo? Acho que foi exatamente esse que eu trouxe, Vito. Vamos ver lá. Eu trouxe aqui, ó. Gente, é bem longuinho para copiar. Se vocês quiserem fazer um print da tela para depois copiar, eu acho melhor, né? Sair de sua casa, virar à esquerda e seguir em frente na rua Lagoas. Até a esquina com a rua Mapá. Então, ó, foi a que o Vito falou. Sai da casa, vira à esquerda, vai até a rua Mapá. Depois, vira à direita e seguir em frente até a esquina com a rua Sete de Setembro. Aqui, onde está localizada a casa do Lucas. Está aqui a casa do Lucas. Em seguida, vira à esquerda e seguir em frente na rua Sete de Setembro até chegar à escola. Beleza. Certo? Acho que não tem esse atento aqui. Até chegar à escola. E a do Gustavo também está perfeita, certinha. ela sai da casa dela, vira à esquerda, vira à direita na rua Beija-Flor, segue em frente até a rua Sete de Setembro, vira à esquerda, segue em frente, passa pela casa de Lucas e chega até a escola. Perfeito. As duas estão corretíssimas. Tem outro caminho? E César? Não. Até teria, né? Só que ela ia fazer uma volta aqui, mas não é viável. Também teria outra ali que também teria que fazer uma volta. Ela iria até a rua 15 de novembro, só que ela não viraria direita para subir para a escola. Ela seguiria reto, subiria, virava direita e ir para a escola. Essa aqui você está falando, mas a gente não tem a possibilidade dessa rua, então não teria um caminho viável para nós aqui. Posso mudar? Tiraram o print ou estão copiando? Bom, fiz a minha resposta do jeito. É, ou façam a resposta, gente, do jeito que vocês acharem melhor aí com as palavrinhas de vocês, tá bom? A prof trouxe uma ideia aqui para vocês como fazer isso. Olha lá, número 2, é legal. De acordo com os comandos, a Amanda representou no diagrama um caminho do ponto A até o ponto B. Então, olha lá. Comandos, avança dois lados do quadrado para cima. Saiu do A, avançou dois lados do quadrado para cima. Gira 90 graus para a direita, avança dois lados do quadrado, dois lados. aí, gira 45 graus, né, porque ela não fez uma volta completa, girou 45 graus à direita e avançou uma diagonal do quadrado, uma diagonal de quadrado. Aí, gira 45 graus novamente e avança um lado do quadrado. Vira 45 graus à direita e avança um lado do quadrado. Vira, aí aqui, gira 90 graus à esquerda, da cá, girou 90 graus à esquerda e avançou um lado do quadrado. Depois, girou 45 graus para a esquerda e avançou uma diagonal de quadrado. Daí, depois, girou 45 graus aqui novamente, ó, ela girou, tava pra cá, né, aqui, ó, girou 45 graus para cima, a sua, deixa eu ver, 45 graus à esquerda e subiu um lado do quadrado, subiu aqui. depois girou 45 graus à direita e avançou uma diagonal do quadrado e chegou no ponto B. Certo? Agora, vamos lá. Escreva os comandos que devem ser executados para percorrer o caminho ao lado entre os pontos C e D partindo de C. Então, olha lá. Ela, o que que a gente faz? Avança duas casas, dois lados de quadrado para cima, vira, gira 45 graus para a direita, desloca quanto? Duas diagonais do quadrado, certo? Aí, aqui, gente, ela vai dar um giro bem maior, um giro de 135 graus aproximadamente para a sua direita e desloca, avança um lado do quadrado. Em seguida, ela vira 45 graus à sua esquerda e desloca duas diagonais de quadrado. Vira 45 graus à sua esquerda novamente e desloca dois lados de quadrado. Vira, quantos graus ela girou aqui? 90 graus à esquerda e avançou um, dois, três lados de quadrado, gira 45 graus à direita e avança um, dois, diagonal de quadrado. Vira 45 graus aqui à direita novamente e vai andar quanto? Um lado de quadrado. Mais ou menos isso, né? Vamos ver se a prof acertou. Olha lá. Tá aqui o que eu falei. Eu acho que é mais ou menos isso. Avança dois lados de quadrado para cima, gira 45 graus para a direita e avança duas diagonais de quadrado. Gira 135 graus para a direita e avança um lado de quadrado. Gira 45 graus para a esquerda e avança duas diagonais. Agora lá, do quadrado. Gira 45 graus para a esquerda e avança dois lados de quadrado. Gira 90 graus para a esquerda, que foi aqui, né? E avança três lados de quadrado. Gira 45 graus à direita, aqui, ó, 45, e avança duas diagonais do quadrado e gira 45 graus daqui para cá, para a direita e avança um lado do quadrado e chega no ponto D. Então, essas são as coordenadas para a gente chegar lá. Os comandos, vamos dizer assim. Que horas são, galerinha? Cuida da hora, por favor. Deu a aula. Deu a aula? Ah, vocês não me falam. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá no final, então. Então, gente, eu vou deixar de tarefa para vocês, ó, a página, nós fizemos até o 2, né? A letra A, nós fizemos. A letra B da 2, vocês vão fazer. E a página 184 e 185. Essa vai ser a tarefinha de vocês para amanhã, ok? 183, letra B, 184 e 185. Deixa eu pegar aqui. Você é o seu único limite. Então, você só não vai fazer as coisas se você mesmo colocar limite. Gente, bom dia para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Depois eu vou mandar uma tarefa para vocês lá, tá? Beijo, gente. Até. Tchau, Prô. Tchau. 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 Tchau.